Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. Vai ter muito conteúdo, vai ter muito conteúdo ao vivo. Conteúdo ao vivo. Vai ter muito conteúdo ao vivo. Quadros exclusivos. E quadros exclusivos. Prêmios incríveis. E muitas vantagens para o sócio avante. O dia a dia do Palmeiras como você nunca viu. Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAN, aqui o foco é você.